Bem-vindos ao Podprec, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Hoje nós vamos conversar com a Giovana Oliveira, que é coordenadora do projeto Hortas Urbanas. Olá, coordenadora, tudo bem? Olá, tudo bom, Gabriela? Coordenadora, eu queria pedir para tu te apresentar e falar para o pessoal quem tu é e o que tu faz. Olá, pessoal. Então, eu sou professora Giovana Mendes de Oliveira, sou professora do Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, sou professora de Geografia Urbana e Geografia Econômica, e nós temos feito uma discussão lá no Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, ao qual eu faço as minhas pesquisas, sobre sustentabilidade ambiental urbana. E dessa discussão de sustentabilidade ambiental urbana, e que tem a ver com inovação também, a gente construiu um projeto que a gente denomina de Hortas Urbanas, construindo a sustentabilidade ambiental urbana para a comunidade, como Pelotês. O que o Hortas Urbanas faz e como surgiu esse projeto? Bom, o projeto, ele nasce então dessa discussão lá, o que a gente pode fazer, né? Eu trabalho também, ocasionalmente, com a disciplina de planejamento urbano e nas disciplinas de geografia urbana, a gente vê, pô, mas tem problemas urbanos, há uma sustentabilidade, e o que é possível fazer? E nessa discussão do que é possível fazer, sair da análise, da caracterização dos problemas para a prática, a gente pensou nesse projeto de Hortas Urbanas, que é um fenômeno que eu venho ocorrendo em muitas cidades. Um exemplo bem clássico disso é Detroit, com todos aqueles problemas que Detroit viveu, e vive, agora não nem tanto, mas viveu aí no início do século, em função da sua, da perda, da punjança da sua economia, a fome e a miséria foram aparecendo, né? E a Hortas Urbanas surgiu como uma alternativa para as populações. E a partir disso, Hortas Urbanas vem acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente falou, por que nós não podemos pensar em Pelotas, que é uma cidade que tem muitos problemas ambientais, muitos problemas sociais, por que a gente não alia isso à questão das Hortas Urbanas? E aí nasceu o projeto, ele nasceu em 2017, a gente começou muito fragilizado, né? Era um grupo bem pequenininho, uma equipe lá da Embrapa que apoiava nós da geografia. E nós começamos numa UBS, né? A UBS General Osório. Havia muitos problemas, a gente não tinha recursos nem nada, então a gente teve que, até a horta não saiu, uma horta no chão, saiu horta suspensa, né? Depois a Católica sumiu e eles deram outros rumos para o projeto e a gente parou lá. Mas a gente não desistiu, daí foi em 2018, 2019. Então, aí, atravessando a pandemia, hoje a gente tem quatro grupos de hortas que a gente apoia e mais duas escolas. Então, mesmo, e muitos deles nasceram com a pandemia. E a gente já está com um projeto na Vila Municipal, então a coisa só anda, né? A coisa não parou. Claro que não está como a gente gostaria, mas a gente não parou. A gente continua aí apoiando e crescendo desse movimento de hortas urbanas. Para você, qual a importância de ter uma horta, de existir uma horta urbana para a comunidade? Olha, Gabriela, a gente acredita que as hortas urbanas, primeiro que isso é um projeto que não é só para pelotas. A gente fala em projeto para o país, né? Já falei para vários poderes públicos isso. E é um projeto para o mundo. A própria fala para o país. E as hortas em si, elas são alimento para as pessoas. É comer de forma saudável. Porque a gente, eu nem, às vezes eu nem menciono as pessoas. Ah, mas é com veneno ou sem veneno? É com agrotóxico? Não, não tem veneno na cidade, não. Isso nem se discute, né? Mas, às vezes, até eu me esqueço de falar, porque, na verdade, para nós é condição de sínico, é não. Inclusive, as pessoas que nos procuram, as comunidades que nos procuram para montar hortas, elas querem sem veneno. Então, ela é uma alimentação saudável. Então, a gente tem todo o povo da nutrição, né? Porque eu me esqueci de falar que é um projeto que ele é multidisciplinar e depois a gente pode aprofundar nisso. Mas ela é segurança alimentar e nutricional. Porque as pessoas plantam seus próprios alimentos e consomem esses alimentos. Mas, para além disso, a gente acredita que a horta é sustentabilidade para a cidade. Por quê? Porque ela melhora a paisagem, ela pode abranger o microclima da cidade, ela aumenta a capacidade de infiltração. A questão dos resíduos sólidos, né? Aquele resíduo que ia para o aterro, ele passa a se tornar compostagem, né? A cidade, ela tem um espaço de lazer para as pessoas. Ela é economia, né? Eu que tenho falado, ela é economia para o poder público. Porque, enquanto o poder público vai gastar dinheiro com resíduo, ele vai apoiar as hortas. O custo é baixíssimo do poder público. É economia para as pessoas, porque as pessoas passam a ter uma outra concepção de que, se eu estou comendo arroz, feijão, uma couve, uma saladinha de alface, isso é uma iguaria. É um produto extremamente requintado, né? Eu planto isso, não é caro plantar, porque eu posso até plantar em vasos. Como eu disse, a gente começou com hortas suspensas, né? E as pessoas economizam, economizam e comem bem. E passam a ter uma outra relação com a natureza, com o meio ambiente. Elas começam, o que as professoras da nutrição, né? E as alunas da nutrição falam, a gente deixa de olhar com bons olhos para os produtos ultraprocessados. A gente acha que aquela geleinha que eu posso fazer, né? O meu hambúrguer de berinjela é uma iguaria, é um prazer, é uma festa, né? Quando a gente fala. Coordenadora, a extensão, ela tem uma característica de juntar os conhecimentos que são produzidos na universidade e levar isso para fora. E, a partir disso, eu quero te perguntar sobre os cursos que fazem parte do Hortas Urbanas e como eles se relacionam com a comunidade, como eles se relacionam com as pessoas. Então, esse é um projeto que ele é eminentemente um projeto de extensão. Mas eu tenho dito o seguinte, ele não é só um projeto de extensão. Um projeto de extensão é um projeto de extensão e um projeto de pesquisa. Porque ninguém vai para a comunidade sem levar um rol de pesquisas feitas pelos próprios professores e das pesquisas dos colegas que são desenvolvidas em várias universidades. Então, ele é um projeto de extensão e é um projeto de pesquisa também. Então, a gente trabalha eminentemente com a comunidade. E com todos os problemas que isso acarreta. Não são problemas, mas as dificuldades. Porque não é fácil, porque a gente tem vários saberes. São saberes dos professores, dos saberes da academia e dos saberes da comunidade. E a gente não despreza nem dele. Tanto é que a gente usa uma metodologia que a gente chama de pesquisação, né? A pesquisação é justamente ir para a comunidade, analisar aquilo que a comunidade deseja, os seus projetos, os seus problemas, e traz para dentro da universidade ver como é que a gente pode contribuir academicamente e retorna. Mas nesse retorno, nem sempre eles aceitam. A gente tem vários exemplos que a comunidade não gostou das propostas que a gente trouxe e que a gente voltou de novo. Fomos buscar outras propostas para poder fazer esse processo. Então, é um projeto de interação, de diálogo. É um projeto de empoderamento da comunidade. Porque as hortas não são nossas, as hortas devem ser da comunidade, né? E quais são as áreas que a gente tem? A gente tem a gente que faz todo esse processo de discussão com a comunidade, de tipo de plantio que eles desejam. quais são as épocas adequadas desses plantios, quais são as caudas, os controles biológicos que a gente pode fazer para esse plantio. Depois, a gente tem a nutrição, que faz toda a discussão do valor nutricional, por que usar cada vez mais em nature e cada vez menos ultraprocessados. Então, elas fazem toda essa discussão, por que o hambúrguer de merigela pode ser muito benéfico para essa comunidade, ao invés do hambúrguer de carne, sem contar que hoje a carne está caríssima. Nós temos a gastronomia, que faz toda a discussão de como preparar e que ela é fundamental. Eu digo sempre que é o nosso carro-chefe, né? Ah, eu não gosto de cenoura, mas o que é possível fazer com cenoura? Ah, daí eles vêm lá com um prato. Maravilhoso, né? Nós tivemos a experiência de fazer um fast food, hambúrguer, batata frita e todas aquelas coisas. Todas elas com controle nutricional muito forte, porque a nutrição estava ali. Não, a batata não pode ser frita, a batata tem que ser assada. E com sabor, porque não é porque a gente está comendo produtos oriundos de uma horta que não tem sabor, bem pelo contrário, né? Então, a gente tem aí os professores que vão ensinando como que a gente usa isso. A ideia da horta é sustentabilidade. E a horta precisa de muitas técnicas e muitos equipamentos. E a gente não pode pensar em técnica e equipamento que não seja sustentável. E aí, quem é que entra com muita força com a gente? A engenharia civil que começou e agora, ultimamente, a gente tem a engenharia agrícola. Então, como é que a gente vai fazer um miocário que seja adaptado às condições do urbano, né? Porque é uma outra realidade, como diz a professora Sassassi, o ecossistema urbano é um outro ecossistema e precisa de estudos para esse ecossistema. Então, a engenharia civil vai nos ajudar nisso, a engenharia agrícola vai nos ajudar. Então, o que a gente tem? Ah, é necessário. E o que aconteceu, né? Primeira coisa que a gente... O problema que ocorreu na horta da comunidade da Tablada, e elas precisavam de água. E elas usavam água da Corsã, da água pública. E aí, lá pelas tantas, elas se deram por conta que elas estavam gastando muito com água, principalmente na época, no verão. O que a gente vai fazer? Vamos fazer vaquinha para arrecadar dinheiro para pagar a água? Não, vamos usar coleta de água da chuva. E aí, a gente tem esse povo da engenharia maravilhoso, que tem as soluções, tem as ideias, né? De como, num pequeno espaço, aproveitar a água da chuva para isso. Nós temos aí também os professores das humanidades, que é o caso da geografia, que vai fazer toda essa discussão da sustentabilidade. Por que isso é importante para a cidade, não é só para o indivíduo, né? Os professores da sociologia vão discutir a questão da sustentabilidade ambiental, né? Vão fazer nos apropriados teóricos, em especial, que a gente usa muito. O professor Henrique Leff, que inclusive já prometeu que veio fazer uma palestra para nós no ano que vem. Então, eles vão dando aquele suporte teórico para que a gente se perceba, se constitua, veja o que está faltando. Eu acho que está faltando algum professor aí da gastronomia, da nutrição, da agronomia, das engenharia. Ah, eu disse que é fundamental os professores da saúde. A gente começou com a professora Teila, que é da enfermagem, e hoje a gente tem o professor Maurício, que é da farmácia, inclusive é da parceiros nossos, né? Da Universidade Católica. Hoje a gente está com um projeto de implementar abelha sem ferrão, para ter própolis. Então, vamos ter o chás e vamos ter o própolis. E também nós temos as pâncreas, que nós gostaríamos de ter adiantado bem mais esse processo, mas aí a pandemia nos parou um pouco, porque também muitas das plantas que a gente pode estar colocando nas nossas hortas não necessariamente são as convencionais e podem ser as pâncreas. E aí a gente tem a professora da Biologia, Jaqueline do Origom, lá da FUT, que é nossa parceira para trabalhar com isso. Então, coordenadora, quando você menciona todas essas pessoas que agem em conjunto para as hortas existirem, pessoal da nutrição, pessoal da engenharia, a gente percebe a coletividade que existe num projeto desse. Porque é um projeto de sustentabilidade, mas ele é um projeto de união também. A união de mentos pensantes, a união de mãos trabalhando ali, que vão cuidar daquela terra e cuidar desses alimentos. Porém, em março de 2020, nós fomos acometidos por uma situação que nos impedia de estar juntos e de desfrutar de uma horta, de um trabalho juntos. Então, como o projeto Hortas Urbanas se adaptou para esse momento pandêmico? Ah, não foi fácil. No primeiro momento, a gente... Mas como que nós vamos fazer? Até porque, Gabriela, a gente tem esse problema, né? Que a gente trabalha com as comunidades. E as comunidades não têm esse domínio tecnológico, como nós estamos aqui muitas vezes. Até tem, mas eles ficam intimidados. Nós ficamos intimidados e eles também. Então, não foi um processo muito fácil. Então, a gente começou com o WhatsApp, nós fizemos algumas lives para manter a comunidade unida. E aí, lá pelas fotos, a gente descobriu que eles usavam mesmo o Facebook, conversando com eles e tal. E fizemos muito trabalho com o Facebook. Então, foi um acompanhamento à distância. Claro que, se você for lá olhar as hortas, elas não estão, né? Algumas até estão bem fragilizadas. Mas a gente não perdeu o vínculo nisso, que é importante. Então, o que a gente fez? A gente fez todas essas propostas. Aí, essa ideia do grupo, a gente se tomou sobre o que a gente pode fazer para manter as hortas, mas, ao mesmo tempo, não colocar a vida em risco. Então, a gente tinha as propostas. Aí, o pessoal da saúde disse, não, isso não pode. Isso não, isso vai provar. Não, a nossa tarefa provoca algumas vezes. A gente trabalha com muitas pessoas idosas, né? Então, é complicado. E aí, uma das soluções que a gente tem feito e tem sido vitorioso é a produção de mudas. Então, hoje, a gente tem desenvolvido a ideia das mudas. Então, como é que a gente faz? A gente fez vídeos. Eu mesma fiz vídeos. Plantando as sementinhas, né? A gente fez... E aí, as mudas são pequenas, elas podem ser feitas individualmente. E a ideia é que essas mudas cresçam e a gente possa colocar no chão. E aí, a pessoa que plantou as mudas pode colocar lá no chão da sua horta, da horta comunitária. A gente também incentivou com as pessoas. Ah, não, mas não está dando para botar lá. O terreno, o pandeiro está muito ruim, não está muito bem feito. Então, planta na sua casa, porque depois você vai... Essa muda vai gerar sementes e a gente vai poder, agora, cessando a pandemia, voltar e ter as sementes daquela. E aí, também é um aprendizado, né? Porque muitas pessoas têm o domínio de trabalhar com a agricultura, mas elas trabalham no rural, né? Não no urbano. Então, esse nosso processo foi muito focado nisso. A gente fez estufa, a gente fez miocário. O pessoal da UAI, por exemplo, veio com a gente durante a pandemia. A gente nunca foi presencialmente. Então, a gente teve alguns contatos e foi possível via videoconferência, né? Mas a ideia das mudas, de fazer as mudas, de plantar sementes, foi bem importante para nós, para nós mantermos unidos. E a equipe também, porque tem muita gente da equipe que nunca se viu, né? Porque a gente trabalha com alunos. É um projeto de inscrição, né? E os alunos são fundamentais. E aí, a gente tem muitos alunos que chegaram no Orta, já estão um ano e a gente nunca se viu presencialmente. Então, a gente teve um contato com eles e para deixar eles bem afinados. E hoje, a gente está promovendo um curso online, que é para toda a comunidade, né? E especial para a Vila Municipal, que é onde a gente começa a partir de 2022. Se tudo der certo, e esse curso foi feito para eles. E aí, a gente manteve os alunos afinados nisso, com os cursos, né? Que eles pudessem participar, que eles pudessem se organizar. E o curso está no ar, ele está bem, bem cotado. E também, a gente tem assessorado duas escolas que querem fazer o projeto, Escolas do Estado, que querem trabalhar com a ideia das hortas urbanas. Sobre esse curso que você mencionou, como é que as pessoas podem ter acesso a ele? Qual que é o site ou nas redes sociais? Como é que as pessoas entram em contato com o curso? Gabriela, a gente tem o site, né? Que é o Hortas Urbanas. E, no momento, ele já está andando, né? Então, as inscrições estão esgotadas. A gente colocou 50 inscrições e foram esgotadas logo. Mas, a gente vai fazer novas edições. E aí, na página do Hortas, vai estar disponibilizado essas discussões. Inclusive, nas discussões com a própria comunidade. Vai aparecer ali a comunidade interagindo, dando sugestões. E questionando, eles nos questionam bastante, não. Pensem, não, porque, como a gente diz, a gente trabalha com diálogo, né? Então, todo mundo aprende. Coordenadora, uma coisa da extensão, que torna a extensão interessante, além da multidisciplinaridade, unir todos esses universos, é o voluntariado. Quem faz os projetos são os alunos. E, pensando nisso, como que uma pessoa que entrou em contato com o Hortas agora, se interessou, como é que ela pode se voluntariar ou participar desse projeto? Tá, então, isso é muito interessante, né? A gente tem muito voluntariado. Então, aparece muita gente. Tanto é que o grupo centro que a gente criou não é uma comunidade, né? São várias pessoas e elas plantam nas suas casas, plantam nos seus apartamentos, inclusive. E eles ajudam, né? Ajudam os outros. A gente chegou a fazer lives entre eles para discutir e para se integrarem, né? E aí, como é que as pessoas procuram? O Hortas Urbanas, a essência do Hortas Urbanas é apoiar a comunidade. Como a gente está pensando agora na Vila Municipal, onde a gente pega uma população maior, a gente pega um grupo organizado. Mas o que não impede é que as pessoas nos procurem, né? Olha, a gente quer fazer Hortas, queremos dicas. Algumas dessas escolas vêm procurando a gente. Ah, olha, eu tenho uma estufa, minha estufa está rasgada. Aí, a gente ajuda, né? Na medida do possível, a gente vai ajudando, vai conversando, vendo as possibilidades, vai dando dicas. Isso aí é possível fazer. A gente forma um grupo de pessoas. Às vezes, são várias áreas e é bastante gente. E eles vão falando, vão ajudando a equipe. E aí, a melhor maneira é entrar na página. Entrar ali no site do Hortas e dizer, olha, eu tenho interesse. A maior parte das pessoas chegou até nós dessa forma. Outra forma que também aconteceu muito, e aí eu quero dizer aqui, nós sempre tivemos muito apoio da universidade, né? E isso, para nós, é muito gratificante, da nossa universidade nos apoiar nesse ponto. Que é o Fórum Social. O Fórum Social sempre fazia, e essa iniciativa que vocês têm aqui, também faz com que a gente divulgue as ideias. Então, as pessoas vão nos procurando por aí. Às vezes, por um APREC mesmo, podem procurar vocês e vocês passam para nós. Então, a ideia é buscar Hortas Urbanas, vai no site, vai na universidade, e tenta entrar em contato, que a gente sempre responde. Muitas vezes, não consegue fazer exatamente aquilo que a pessoa quer, mas alguma ideia... As pessoas, normalmente, saem contentes, né? Com a ideia, com a ajuda, com o atendimento que a gente tem dado para eles. E o Hortas é um projeto que só tende a crescer. Porque quando a gente fala de um projeto de sustentabilidade, ele envolve tantas outras coisas mais, que aí ele vai se ramificando para pessoas, para outros projetos, e agora coleta a chuva, e agora a gente faz o minhocário, e agora nós adubamos. A minha pergunta para você é, quais são os próximos passos do Hortas? Olha, nós estamos focadas em retomar as nossas hortas, fazer elas mais produtivas, mais bonitas, ajudar. E isso os alunos querem muito, porque tem muita coisa para o pessoal de agronomia, eles querem prática, né? Para o pessoal da nutrição, eles querem estar dando as orientações, eles não querem ficar... As engenharias nem se fala, né? Então, é retomar presencialmente as hortas, e que a gente possa trabalhar, os alunos possam trabalhar, porque eles gostam disso, essa parte prática, e deixá-las um dia, né? Ajudar para que elas fiquem um dia mesmo, ajudar na organização, de melhorar, né? Chamar mais gente, enfim. Fazer essa divulgação, isso é o nosso foco nas hortas que a gente... Mas não tem todas as hortas que a gente já tem. E a gente está com a ideia de essa proposta na Vila Municipal, né? Então, já tem aí encaminhamentos, a gente está com apoio lá do posto de saúde, algumas organizações, então a gente está aí. E as hortas que aparecerem, aí a gente vai ficar bem feliz. Tem uma ideia também que está nascendo dentro desse grupo centro aí, de fazer uma proposta ali, de fazer alguma coisa ali naquela área ali, do lado dos transportes, que é uma área que é bem grande, que é da universidade, que já se vinculou ali, que há a possibilidade de fazer uma horta ali, a gente já olhou. Então, essas seriam as grandes possibilidades que a gente tem aqui no momento. E vamos esperar, vamos divulgar, vamos esperar que as pessoas possam fazer essa... nos procurar e se incentivar para fazer hortas, né? E também, como eu disse, não é ativismo, né? Isso é um erro de achar que as hortas, elas são um ativismo, que é só ir lá fazer... não, tem toda uma ciência, tem toda uma discussão a respeito disso, tem pesquisas que estão envolvidas com isso, né? Recentemente, a gente publicou uma obra das nossas experiências e da aplicação das tecnologias que a gente desenvolveu as hortas, e aí também a gente está isso. A nossa ideia é fazer uma outra obra, mostrando o quanto a gente avançou, né, nessas nossas tecnologias, nas avaliações dos impactos das hortas vivanas. Essa foi a Prec Divulgando Projetos. Muito obrigada por ter ouvido ou nos assistido até aqui. Quero agradecer muito a coordenadora Giovanna Oliveira, que trocou esse papo especial com a gente. E se você se interessou pelo Hortas Urbanas, por esse projeto incrível da UFPEL, entra lá através do site wp.ufpel.edu.br barra hortas urbanas, e fique por dentro de todas as atividades do projeto. E os cursos que ainda vão sair. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. até o próximo episódio. Tchau!